Em ritmo de folia, o primeiro carnaçupi reuniu mais de 100 pessoas no canto da Ilha Porchat, em São Vicente, no último dia 19 de fevereiro. Idealizado pela água marinha, surf story e new advance, o evento organizou uma remada temática para comemorar o carnaval. A concentração teve início às 14h e às 16h, cerca de 80 remadores entraram na água e percorreram toda a praia do Itararé. Para incentivar os iniciantes, a surf story promoveu um test drive de pranjas com instrutores à disposição do público. E para marcar o encontro, as melhores fantasias foram premiadas. Rogério Cunha, de Fred Flintstone, que caracterizou até sua prancha, foi o principal destaque e faturou um remo de carbono. Todo mundo chegou junto, veio fantasiado, igual o Edu, de escocês, a menina é de fada, a minha mulher é de japonesa, meu filho é de bambão e foi essa festa aí, todo mundo na água. Eduardo Luiz, de escocês, levou o prêmio da mais original. E a Aline Cassiane, de fada, venceu com a melhor fantasia feminina. Fantástico, né? É você reunir essa galera nesse astral sempre. O pessoal do SUP é sempre muito alegre. Isso é uma coisa muito boa de se curtir. Eu achei lindo, uma super iniciativa para a gente que gosta de andar de stand-up, mesmo sendo amadora. Eu achei muito legal aqui em São Vicente. Devido ao sucesso e grande aceitação pelo público, o vereador Diogo Batista, que é um dos principais incentivadores do stand-up em São Vicente, vai propor a inclusão do evento no calendário oficial da cidade. Esse evento fará parte do calendário oficial da cidade, que eu apresentarei na Câmara na próxima sessão. O primeiro carnaçup teve patrocínio da Água Marinha, Surf Story e New Advance, com apoio da Jovem Pan Santos, Ilha Porcha Clube, vereador Diogo Batista e Prefeitura de São Vicente, através da Secretaria de Esportes e Lazer.